Diário Espiritual 2020 Padre Reginaldo Manzotti já abençoou os mimos para a pré-venda Adquira já o seu Aqui nós temos 20 mil unidades de pingentes de Jesus das Santas Chagas que serão enviados como mimo com o Diário Espiritual de 2020 Então portanto serão as 20 mil primeiras pessoas que adquirirem o Diário Espiritual de 2020 na pré-venda A capa é muito sugestiva No centro é Jesus das Santas Chagas e todos os santos intercedentes Então vou abençoar esses pingentes Pingentes das Santas Chagas Oremos Bendito sois Senhor, fonte e origem de toda a benção Pois vos alegrais com vigor da piedade dos fiéis Permaneceis junto ao lado deles E concedei que eles usem estes pingentes das Santas Chagas Sinais da fé e piedade Para transformar-se mais e mais na imagem do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Deus que nos revelou em Cristo sua glória Vos conceda conformar-lhes a vida e a imagem dele Para que possais contemplá-los face a face Amém Abençoe-vos Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus os abençoe Na devoção das Santas Chagas Evangelizar é preciso O que é 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 o que o que é Tchau, tchau.